Música Olá galera beleza? Aqui é um amigo do Aerobrine Gamer ou melhor parceiro KKKK tá chega! Vamos estar fazendo nesse vídeo um banner para o Aerobrine Gamer fazer sorteio, então vamos lá! Música 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 Então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixe seu like e compartilhe com os amigos. E se inscreva-se no canal. Música